Let's rock turma, Thiago aqui com vocês Hoje eu trago mais um vídeo de Bloodborne ensinando como matar a rainha Petumeriana ou rainha de Nyarna como alguns chamam Então vou mostrar aí como a gente mata essa doida varrida Então a primeira coisa turma é não ficar ali muito perto dela Porque ela dá uma magia que prende a gente Depois ela dá uma explosão de sangue que arranca bastante HP Então cheguem perto ali, dê um combo ali de uns 3 hits e casca fora A segunda coisa é não ficar estendendo muito a luta Porque senão vai ficar bem complicado mais lá pra frente Porque ela vai dar vários golpes e causam bastante dano Então qualquer descuido a gente vai pro saco Eu tô usando aí o Tonitrus e a Foice As duas estão no nível praticamente máximo O Tonitrus está no máximo E o que eu fiz também foi equipar as duas com runas Que aumentam mais ainda o poder característico delas Por exemplo, o Tonitrus aí Ele tem uma característica de eletricidade Então eu enchi ele de runas Só de eletricidade Pra não ter dispersão de nada Então o golpe dele tá arrancando bastante E se vocês repararem o meu HP tá descendo Porque uma dessas runas que eu coloquei A punição dela é eu perder HP Então por isso que eu aconselho Se vocês fizerem também assim Não estender muito a luta Porque senão vocês vão ficar perdendo HP ali adoidado E outra coisa é atacar bastante Sempre esquivarem pra cima dela Não fique esquivando muito pra longe Porque quando a gente esquiva pra cima dela Além da gente escapar do golpe A gente já vai entrar combando E vai recuperar HP Se caso a gente sofrer um dano No meio da esquiva E como eu tô ali perdendo HP Por causa da runa Isso ajuda bastante também Porque eu já vou estar sempre Recuperando HP Enquanto eu estou batendo Depois de mais ou menos Ela perder um quarto de HP Ela vai começar aí a Invocar duas cópias Mas não é muito problema não Porque essas cópias morrem com um hit só Então por isso que eu usei a foice Porque ela tem um ângulo de ataque maior Então eu não preciso ficar mirando nas cópias Eu posso vir correndo Meio desgovernado E atacar que Com certeza vai acertar Se vocês quiserem também Podem equipar aquelas adagas Ou a adaga envenenada Ou a adaga comum Porque aí quando aparecerem as cópias Vocês só travem a mira de longe na cópia E taquem uma adaga Que já era Resolvo bastante Teve uma outra vez que eu fiz assim também Então eu não tentei deixar a luta Muito tempo Tentei terminar o mais rápido possível E sempre quando ela for tentar Dar algum golpe Vocês pulem pra cima dela E já golpeia de novo Que aí vai cancelar o golpe dela Tem hora que ela vai querer dar algumas magias E quando eu vejo que ela vai começar a magia Eu já pulo e golpeio Porque aí ela Não faz a magia Fiquem de olho nela Porque Dá pra perceber ela Por exemplo Quando ela vai fincar A espada na própria mão É quando ela vai soltar a magia Então já fica ligado Que na hora que ela for fazer Esse masoquismo aí A gente já esquiva pra cima E senta O nabo nela A distância de combate dela É uma distância média Então não fiquem tomando aí Uma distância muito grande Fiquem sempre ali na Na região média dela Porque aí é só Esquivar pra cima E começar a combate Quando ela começar essa Erupção de sangue Eles tomem uma distância também Precisa ser muito longe Vocês podem ver que o alcance Daquela magia Não é tão Gigante Já corre Pra acertar ela Lembrando Não fiquem muito tempo Colado nela Com o bando Porque senão Ela vai Travar com magia E depois ela vai dar Uma explosão de sangue Que arranca aí Praticamente Mais da metade do HP Como mais É só Tomar cuidado Prestar atenção Nas esquivas Não ficar muito Perdido aí Na arena Sempre ficar correndo E observando Onde ela já vai aparecer Pra não dar chance Pra não fazer nada Podem ver que eu Eu dou um combo aí De três hits No máximo E já esquivo Pra não ter perigo Dela me pegar Então a gente já elimina aí Essa Essa mulher doida aí Rapidinho Porque ficar aguentando Esse neném berrando aí Ninguém merece Já tá quase no final Eu optei por acertar Ela mais com o tonito Porque além dele Tá arrancando bastante HP Ele é mais ágil E me proporciona Uma reação de esquiva Melhor E eu deixei a foice Pra quando eu precisar E acertar as copias Como ela tem um ângulo Maior de De ataque Eu não preciso ficar Preocupado E mirar Aí nós matamos A rainha Petumeriana Espero que vocês Tenham gostado Dê uma conferida Em todos os vídeos Aí no canal Tem vídeos Tem vídeos ensinando Aí a matar Todos os boss Curta o vídeo Se você gostou Isso ajuda pra caramba O canal E é um grande incentivo Pra gente Até a próxima Valeu Fui Tchau 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 Tchau